Olá a todos! Começa agora mais um Assembleia em Você, diretamente dos estúdios da Assembleia Legislativa. Ao meu lado, meu amigo, meu parceiro de sempre, Paulo Radamés. É isso aí, Eleta. Vamos para mais uma entrevista. Vamos sim. E hoje iniciaremos o programa de forma diferente. A primeira pergunta vai para o meu amigo Paulo. Para mim. Mas eu não sou eu o entrevistado. Mas você foi o sorteado da vez. Caiu na minha, então. Caiu na sua. E a pergunta é a seguinte. O que você quer saber? Para você, o que é ser sumatogrossense? Na sua visão, Paulo? Ótima pergunta, viu? Olha, eu como sumatogrossense, eu acho que ser sumatogrossense significa gostar desse estado. Dessa terra tão próspera aqui, do nosso estado tão novo. Respirar o mesmo ar que a gente já é o suficiente. É verdade. Eu posso dizer que como nordestina, alagoana, fui acolhida por esse estado, por essa cidade, de maneira extraordinária. Vivemos aqui até hoje, então eu posso dizer que é um estado acolhedor. Me sinto também uma sumatogrossense, embora nordestina, né? Você veio de qual cidade lá? Eu vim de Maceió, Alagoas. Nossa. Mas também sou uma sumatogrossense, com certeza. Olha, e quem que vai explicar? A gente vai dar continuidade a essa questão do que significa ser sumatogrossense. São os nossos convidados de hoje, doutor Gustavo, Giacchini e a querida Severina, que está sempre aqui na TV Assembleia, prestigiando a gente. Sejam bem-vindos ao programa. Obrigado, obrigado. Prazer estar aqui, poder colaborar. Bom dia e também muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de poder explicar sobre essa questão. Sejam sempre muito bem-vindos ao nosso programa. E pra começar aqui, nós vamos rodar um VT que a nossa produção preparou pra nós, pra mostrar um pouquinho, né, Paulo? Sobre o que significa ser sumatogrossense. Exatamente. Então vamos assistir com a gente. Então vamos assistir com a gente. Empresários, são profissionais liberais, são políticos, pessoas públicas e não públicas que contribuíram e contribuem com o Mato Grosso do Sul. São pessoas que têm uma história de dedicação, de comprometimento, de amor, de carinho, que ajudam a transformar o Estado. Você viu que esse é o tema do programa de hoje. A gente está falando sobre a entrega do título de cidadão sumatogrossense. É isso mesmo. E eu começo perguntando para os nossos entrevistados de hoje, como vocês definiriam a importância desse título, dessa honraria? Aureta, Paulo, eu penso que o título ou a comenda, eles são uma declaração, uma manifestação de obrigado. Agradecimento. O agradecimento, ele é positivo. Você falar de coisas positivas. Um tempo hoje que as mídias, elas dão destaque muito para o negativo, para o que há de ruim na sociedade, agora é o momento de falar o bom. E esse bom, os psicólogos, os religiosos, eles têm dito assim, o agradecer, ele faz bem, ele traz positividade. E agradecer, primeiro você, na religiosidade, o psicólogo fala para agradecer a si mesmo, o que você tem de bom. Mas a gente também precisa agradecer aos outros. A gente recebe coisas boas. Enquanto sociedade, a sociedade tem muita gente boa, tem muita gente trabalhando, trabalhando pelo bem do outro. É o empresário que paga o seu funcionário certinho, que gera emprego, que gera renda. É o esportista que ganha um prêmio e leva o nome do Mato Grosso do Sul para frente. É um músico que se destaca, e aqui nosso estado é um celeiro, de atores, de cantores, de pessoas que têm um prestígio nacional. E assim você vai. Toda a área da sociedade, toda a área da sociedade, e sul-mato-grossense, tem gente fazendo coisa boa. E como que o parlamento pode falar obrigado? Os nossos deputados, eles representam a nossa sociedade. E quando eles propõem um título para alguma personalidade que se destacou, que levou o nome do Mato Grosso do Sul a nível nacional, a nível internacional, ou que seja mesmo aqui dentro do estado, ele quer dizer obrigado. Ele quer dizer obrigado em nome da sociedade. A sociedade quer agradecer que essa pessoa fez coisas boas para o estado. Então, esse agradecimento é muito positivo. E ele tem uma expectativa de transcender, transcender esse agradecimento em que essas pessoas sejam vistas como bons modelos pela sociedade. Quando o parlamento reconhece alguém que fez um bom desenvolvimento, que teve uma boa trajetória de vida, que se esforçou e deu certo na vida, fez bem para a sociedade, o parlamento está falando que esse é um bom exemplo. E a sociedade precisa de bons exemplos. E a sociedade acaba se inspirando nesse exemplo. A sociedade acaba se inspirando nesse exemplo. Se inspirar. Então, esse aval é muito benéfico enquanto você pensa a coletividade, enquanto você pensa a cultura de um estado. Você fala, aqui tem gente que produz... E ainda mais um estado em formação, como é o nosso caso. E para você, Severina, o que para o doutor Gustavo é a gratidão? A palavra que resume esse título. E para você? No meu ponto de vista, é o reconhecimento daquelas pessoas que não nasceram nesse estado e que fizeram muito por aqui. De alguma forma, no meio social, no meio econômico, no desenvolvimento, que projetaram o estado de Mato Grosso do Sul, de alguma forma. Então, esse é o maior reconhecimento que um parlamento pode dar a uma personalidade como título de cidadão ou cidadã sul-mato-grossense. Então, é reconhecer e aplaudir o sucesso alheio de quem tanto faz por nosso estado. Que não nasceu aqui e que plantou aquelas sementes. Plantou semente, produziu, colheu. E o sul-mato-grossense acolhe essas personalidades por meio do nosso parlamento. Perfeito, Severina. Então, fala para a gente se existe uma simbologia da data. Como foi definida essa data? Então, no nosso regimento interno, no artigo 112, que dispõe sobre essa questão da data, a mesa diretora compete ela organizar e definir a data, o local e o horário. Certo. Esse ano vai ser quando? Esse ano, inclusive nesse mesmo artigo, no 112, diz o seguinte, que nós podemos ter duas sessões solenes anuais. Olha que legal. Certo. Mas, o ano passado nós tivemos uma e esse ano também uma. Quando acontece dessa forma, então, todas as honrarias que entraram na CCJ, que foram aprovadas, elas são entregues numa data só, e são quatro personalidades com o título e quatro com a comenda. Aí, a data. Geralmente, ou sempre foi assim, desde o primeiro título que foi entregue, na data, que é a data da criação do Estado, que é no mês da criação do Estado, que é outubro. É igual a Câmara Municipal, que faz a entrega deles em agosto, que é a data do aniversário da cidade. Pô, muito bom. E quantas pessoas são homenageadas a cada ano? Tem alguma cota de indicação por deputado? São só os deputados que indicam? Ou existe alguma situação excepcional? Como que funciona isso? Então, nesse mesmo artigo 112, eles definem que cada parlamentar, ele pode indicar quatro pessoas com a comenda e quatro com o título. E muitas vezes a mesa diretora também, em comum, eles concedem o título, que nem foi para o cardeal, o Ángel Hernandes Artemis, que é a mesa diretora que concedeu o título a ele. Sim. E como acontece a dinâmica da cerimônia, Severina? Você que é a mestre do cerimonial. Como é que é desenvolvido isso, planejado? É uma sessão especial, né? Talvez seja uma das sessões mais especiais do ano. Tem alguma coisa que se difere das outras? Sim, eu penso que é uma sessão solene, única. Ela é uma sessão solene, bem concorrida. Ela tem todo um protocolo. E esse protocolo, a gente já segue ele desde a entrega do primeiro título, que foi em 1981. Naquela época, a gente entregou no Teatro Glossy Rocha, para duas personalidades. Tem uma tradição aí, né? Desde 81. Desde 81 foram entregues os dois primeiros títulos, ao Chico Xavier e a Divaldo Pereira Franco. Como naquela época nós não tínhamos um plenário tão assim grande para acomodar tantas pessoas que vieram prestigiar, foi feito no Glossy Rocha. E agora, no ano passado e nesse ano, nós estamos fazendo sessão única também no centro de convenções. Cresceu, né? Cresceu, ficou robusta, ficou, sabe, bem prestigiada. As pessoas saem honradas com o título e com a comenda. Doutor Gustavo, existem critérios para que essa pessoa receba esse título de cidadão? Como é escolhida essa pessoa, além de ela não ter nascido aqui? Existem outros critérios? São pessoas que se destacaram, Aretha. São pessoas que realmente prestaram um bom serviço ao Mato Grosso do Sul. Então, é comum, são empresários que montaram uma empresa aqui, que vieram de outro estado. São agricultores que vieram para cá, né? Pecuaristas, que aqui desenvolveram sua terra e aqui firmaram raízes. E hoje, eles são sumatogrossenses, eles são pessoas que dão sangue por essa terra, porque é aqui que está a sobrevivência deles, aqui que estão os filhos, os netos. São pessoas aqui que fizeram o estado o lar deles. Eles se sentem aqui acolhidos, os amigos, as redes de amigos, né? Então, associa o lado afetivo com o lado de contribuição com a sociedade. E avaliando esse contexto, os deputados vão pensando as pessoas que eles entendem que vão ser também aqueles exemplos, né? São pessoas que não é só um reconhecimento aqui do parlamento, mas muitas vezes da comunidade, né? Que eles estão inseridos, daquele setor que eles estão contribuindo. Então, essa visão é o parlamentar que tem esse convívio, porque eles estão sempre em contato com suas bases, com os seus eleitores, com os diversos segmentos das sociedades. E eles observam e depois trazem esses nomes para o parlamento e discutem, né? Se esses nomes efetivamente merecem receber essa homenagem. Então, são pessoas que são exemplos e inspiram outras pessoas. Com certeza, com certeza. São pessoas, assim, muitos concursados, né? Muitos servidores públicos que largam, às vezes, uma família, né? Os pais em um outro estado e vêm aqui, prestam concurso e aqui firmam a sua residência e formam a família. Carreira. E a sua carreira. Prosperam. Prosperam aqui e ajudam a contribuir com o desenvolvimento do estado, né? Pode ser um fiscal de rendas, pode ser um magistrado, pode ser um servidor de analista, né? Que vem para cá. E eu acho até que a Aretha é uma pessoa que pode receber esse título. Adoraria. A indicação está vindo, hein? Olha aí. Olha só. Ficaria muito feliz e honrada. Eu acho que a gente sabe quando a pessoa se tornou sul-mato-grossense. É quando alguém fala Mato Grosso e a gente já emenda. Do sul. Corrige na hora. Assim que eu faço, doutor Gustavo. Você não permite esse erro, né? Não permite. Você tem que defender o que é seu. Falou que é do sul, virou sul-mato-grossense. Para mim, é inadmissível, inclusive, falar que é Mato Grosso. É Mato Grosso do sul. Olha só. Não cometam esse erro, hein, gente? O estado do Pantanal. O estado do Pantanal. E eu queria também, aproveitando uma coisa que a Severina falou e passou despercebida, ela diferenciou entre o título e a comenda, né? É verdade. Existe uma diferença. Existe uma diferença e a gente vai mostrar aqui para vocês, até com um teor aqui de acervo da Assembleia. Sim. Queria que você explicasse, Severina, e mostrasse para a gente aí alguns dos presentes, alguns dos acervos que você trouxe para a gente. Então, vou apresentar para vocês o primeiro título de cidadão, né? A arte desse primeiro título, que a gente guarda para o acervo, no nosso centro de documentações, esse primeiro título, ele era assim, na época era preenchido por calígrafo, né? O nome, a data, era dessa forma. E aí, com o passar do tempo, nós fomos tendo outras artes, mas essa... É a original, é a primeira arte. É a primeira arte. Está bem preservada, né? Linda e preservada. Parabéns. E assim, nós vamos montando uma cela. E atualmente, nós estamos com essa arte que também ficou fantástica, né? Mais moderna. Mais moderna. Esse é o que os homenageados desse ano vão receber. Vão receber. Maravilha. E ela retrata o estado do Pantanal, né? Que foi o cognome que levou toda uma arte voltada para esse tema. Dá para ver aqui, né? Que incorpora aspectos de natureza e fauna. Lindíssimo. E lembra o Pantanal. Ficou maravilhoso. Foi fantástico. Aí, a comenda do mérito legislativo, ela foi criada por uma resolução, a número 2, de 1985. Na época, quem instituiu o projeto foi o deputado Gandhi Jamil. Essa homenagem, essa condecoração, ela é concedida a pessoas que nasceram aqui no Brasil ou no estrangeiro. Aqui ou fora daqui. Que tem, de alguma forma, como eu falei para vocês, contribuído com o estado. Por exemplo, vou citar duas personalidades que já receberam essa comenda. Que foi o Isaac de Oliveira, que todos nós conhecemos o trabalho dele. E Luiz Pedro Scalise também, que recebeu, que tem um trabalho aqui do Mato Grosso do Sul, mas tem um trabalho realizado internacional, digamos assim. Quando ela foi criada em 1985, essa comenda do mérito, ela não tinha sido regulamentada ainda. Ela foi regulamentada em 1998, falando que a comenda tinha que ser composta por uma medalha de lapela, com uma fita prendendo a medalha que será colocada na lapela do homenageado. E aqui nós temos uma barreta, que é entregue quando a pessoa é militar. E aqui, quando a pessoa é para um civil que vai no evento, por exemplo, coloca o pinho civil para dizer que ele recebeu, foi condecorado. Isso é um motivo de orgulho, né? A pessoa tem que realmente demonstrar. É. E aqui também, lá na resolução, que regulamentou como teria que ser essa medalha, ela não pode ser alterada. Vocês podem ver que aqui na frente dela é a fachada do Palácio Guaicuruz. Ela é uma medalha cunhada, né? Igual cunhada. Perfeito, Severina. Acomenda também vem com um documento. Acomenda também vem com um documento. Aham, um documento. É isso aí, gente. Nossa, a gente está muito feliz em saber... Muito feliz. De toda a história. Saber um pouco mais a respeito de um momento tão especial aqui da Assembleia, né? De como nasceu essa honraria, muito interessante. E a gente deixa a palavra final para vocês. As considerações finais, fazer um convite para a sessão solene desse ano. O que vocês acharem melhor falar? Bacana. Eu agradeço a oportunidade de vir aqui. Eu tenho certeza que os homenageados, eles são pessoas que fazem o bem sem esperar nenhuma retribuição ou agradecimento. Mas a Assembleia poder, em nome da sociedade, agradecer pelo bem que eles fizeram para a sociedade, é um prestígio de valor. Que você quer compartilhar com seus amigos, com as pessoas que lhes são mais queridas. Mas quem se sentir que isso toca o seu coração e tiver interesse de participar, a cerimônia é aberta. Vai ser dia 31 de outubro, Novo Palácio Rubem Gil de Camilo. E pode participar, porque é uma cerimônia muito bonita. Uma cerimônia que você agradece quem faz o bem para a sociedade. Então, fica aí o convite e obrigado. Além de agradecer, a gente também se inspira a fazer o bem. Na verdade, doutor Lussar? Sim, falamos de coisas boas, lembramos pessoas que fizeram bem. Isso é bom, faz bem, acalma o espírito, tira a ansiedade, tira... É o que os psicólogos falam, você cria dentro de você bons sentimentos. Perfeito, é isso mesmo. Lá no começo, vocês me perguntaram sobre o protocolo. Apesar da sessão não ser aqui, mas o parlamento é transferido nesse dia, né doutor? Sim. Lá para o centro de convenções. Então, é aplicado todo um protocolo com a composição de mesa, com as autoridades, com os nossos 24 parlamentares. Aí a gente abre com o hino nacional. E uma coisa assim que chega a me arrepiar, porque eu acho muito fantástico o momento onde todos terminam de receber os títulos e as comendas e, em pé, canta o hino do Estado de Mato Grosso do Sul. Uma bela cerimônia, uma bela cerimônia. Uma bela cerimônia. Parabéns a todos os envolvidos, organizadores, idealizadores. E lembrando, né, Arita, toda essa cerimônia que a Severina acabou de explicar em detalhes para a gente vai ser transmitida ao vivo. Por onde? É verdade. Nós temos o canal aberto, que é na sintonia 7.2. Lembrando também que passa ao vivo essa cerimônia para todos vocês acompanharem. E também temos as nossas mídias sociais. É isso aí. A gente pode acompanhar ao vivo pela TV e pelo YouTube. É isso mesmo. Instagram, Facebook. Lembrando também que todos os nossos programas ficam gravados no YouTube para que você assista no momento oportuno e quando puder. Isso aí. A Assembleia Legislativa também tem a rádio FM 105.5. Lá você vai continuar acompanhando a nossa programação do seu Legislativo. A gente volta numa próxima oportunidade com mais um Assembleia e você. Obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Nos vemos em breve. Até lá. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus